Graças a Pai, queridos irmãos, estamos reunidos aqui pela graça do nosso Deus, mais uma vez para cultuá-lo através deste culto de doutrina. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 71. Abra o livro de Salmos, no Salmo 71. Diz assim, o salmista, em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Livra-me da tua justiça e faz-me escapar, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Verso 3 Se tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer, tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Até aqui, queridos irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre salvação. Hoje vamos falar, através dos Evangelhos, segundo Jesus Cristo, de como isso ocorre na vida do indivíduo, do ser humano. E este Salmo retrata bem o que queremos falar, principalmente no verso 3. Se tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer, tu deste o comando para me salvar. A salvação vem do Senhor, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Que nesse espírito de adoração, de reconhecimento de quem Deus é e o que Ele faz soberanamente, possamos agora acutuá-lo através de hinos e canções. A Juliana já está vindo aqui. E vamos elevar a Deus esta nossa alegria, esta nossa gratidão. Cantemos. Boa noite, irmãos. Estamos felizes em estar mais uma noite aqui. O Senhor nos abençoa até aqui. E agora iremos cantar canções ao Senhor, exaltando a soberania dEle. A primeira canção que cantaremos fala que Ele, o nosso Deus, é soberano e reina sobre a terra e céus. Amém? Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Inaprescável. Essa glória que tens. Tu te importas comigo também. Neste amor tão grande, eleva-me, amada-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és amor tão grande, eleva-me, amada-me, 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 amada-me. Amada-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Glórias a Deus. A próxima canção que iremos cantar fala que o nosso Deus é soberano e Ele reina sobre toda a terra. Então, os dois livros que cantaremos esta noite fala sobre a soberania do nosso Deus e vem de encontro a nossa mensagem de hoje. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminários e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus. 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 por suas maravilhas, você já agradeceu hoje pela oportunidade de conhecer os caminhos de Cristo, você já orou a Deus hoje lhe agradecendo por isso, porém agora vamos falar mais um pouco sobre um coração grato, abre provérbios, capítulo 3, este é o momento de dízimos e ofertas, é um dos textos que eu utilizo, provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, isso nos traz a ideia irmãos, e ele abre este verso falando sobre honra, eu estava aqui conversando antes de iniciar o culto, sobre a questão de sermos gratos ao Senhor, isso é uma disposição, o apóstolo Paulo, ele não nos traz a ideia do dízimo do Novo Testamento como um mandamento, como realmente alguma necessidade, uma obrigação, porém ao mesmo tempo sabemos que o coração de um salvo, ele é eternamente grato a Cristo, e quando falamos sobre a distribuição dos bens na igreja do Novo Testamento, sabemos que isso faz parte da vida de um cristão, você depositar no altar do Senhor para a administração e manutenção da casa de Deus, os teus ganhos, e este texto vem de encontro com isto, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, por quê? Por obrigação? Não, porque o teu coração é grato a Deus, porque você se alegra ao fazer isso. Está passando aqui, você que está impedido de recolher, mas agora com os presentes vai passar aqui o ofertório, se você veio preparado para isso, faça, e você que está em casa, pode fazer a transferência para o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, contra corrente 11509, dígito 6, favorecida Isadora Molina Fiorito, que é a nossa tesoura, CPF 435255, 218, dígito 63. Sábado agora, meus irmãos, já deixo o aviso que é dia de prestarmos contas, fazemos todo o recolhimento na Casa de Deus aqui, de maneira organizada e com o museu. Então, todo primeiro sábado, temos a reunião de fechamento do mês, e você é convidado, todos os membros, todas as pessoas que fazem parte da IBR, estão convidados a fazerem parte desta reunião presencial. Então, você vem, você pode trazer seus questionamentos, suas dúvidas, de como está sendo administrado e saber aonde está sendo direcionado o gasto a esse dinheiro. Abra agora, irmãos, no texto de João, o Evangelho de João. Capítulo 9 Hoje eu peço que você tenha um pouco de paciência, peça isso a Deus. Eu peço o empenho aí na dedicação agora, na leitura da palavra, no entendimento dela, porque é um assunto tão rico, porém, vamos trabalhar hoje com um capítulo inteiro. Então, você que está acostumado com mensagens motivacionais de 10 ou 15 minutos, aqui não é o lugar. O lugar aqui é de analisar as escrituras, se trata de um culto de doutrina, e você tem que ter o empenho necessário para isso. É um capítulo inteiro e vamos analisar o capítulo 9 de João. O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o tema que estamos trabalhando aqui nas quartas-feiras. Já abordamos o assunto que o Evangelho segundo Jesus exige um novo nascimento, exige uma adoração verdadeira, e estamos percebendo que este Evangelho, muito se difere do Evangelho contemporâneo. Um Evangelho onde o humanismo, um Evangelho onde o hedonismo, também a busca pelo prazer, tem contaminado os cultos das igrejas brasileiras e também mundiais. E queremos aqui, através dessa doutrina, que é um Evangelho segundo Jesus Cristo, clarear para a nossa mente, claro, através do poder esclarecedor do Espírito Santo. E o capítulo 9 vai ser usado aqui esta noite. Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 9. Vou ler aqui na versão King James, tá meus irmãos? Você acompanha a sua versão. Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus passou, viu um homem que era servo de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que ele nascesse servo? Este homem ou seus pais? Verso 3, Jesus respondeu, Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que neles se manifestassem as obras de Deus. Verso 4, Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando nenhum homem poderá, pode trabalhar. Verso 5, Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram, Não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam, este é ele. E outros diziam, parece-se com ele. Mas ele dizia, eu sou ele. Verso 10, Diziam-lhe, portanto, como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu e disse, Um homem chamado Jesus, fez lama e ungiu os meus olhos e disse, Vai ao tanque de siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe, então, onde está ele? E ele disse, eu não sei. Verso 13, Eles levaram os fariseus, aos fariseus, aquele que antes era cego. Verso 14, Era o dia do sabate, quando Jesus fez a lama, e lhe abriu os olhos. Verso 15, Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram, Como receber a visão? E lhes disse, Ele pôs lama sobre os meus olhos, e eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate. Outros diziam, Como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Verso 17, Eles disseram novamente ao homem cego, O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? E ele disse, Ele é um confeta. Verso 18, Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. Receberam a visão. E eles perguntaram-lhes, dizendo, É este o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora, a ele vê? Seus pais responderam e disseram, Não sabemos? Nós sabemos? Perdão? Que este é o vosso filho. Nós sabemos. E que ele nasceu certo. Mas como agora vê? Não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os seus olhos? Nós não sabemos. Ele já tem idade. Perguntar a ele. E ele falará por si só. Essas palavras disseram aos seus pais. Porque eles temiam os judeus. Pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse sirene Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Portanto, seus pais disseram, Ele já tem idade. Perguntar a ele. Então, chamaram novamente o ouro que fora cego. E lhe disseram, Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é o pecador. E ele respondeu e disse, Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei. Que havendo sido cego, agora deixo. E tornaram a dizer, O que ele fez? Como ele abriu os seus olhos? Então, ele respondeu, Eu já vos disse. Eu não o visto. E não o ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazermos também seus discípulos? Então, eles o injuriaram e disseram, Tu és seu discípulo. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Verso 29. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse, Nisto, pois, está a maravilha. Que não sabeis de onde ele é, E ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se algum homem adora a Deus e faz sua vontade, A esse ouve. Desde o princípio do mundo, Nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, Ele nada poderia fazer. Verso 34. Responderam eles e disseram, Tu nasceste inteiramente em pecados, E queres ensinar-nos e expulsá-lo. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E achando-o, disse, Cres tu no Filho de Deus? Verso 36. E ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor? Para que eu possa crer nele. E Jesus disse, Tu já tens visto, Já tenho os visto. E é ele quem fala contigo. E ele disse, Senhor, eu creio. E ele o adorou. Verso 39. Jesus disse, Eu vim a este mundo para juízo, Para que os que não veem, vejam, E os que veem, se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, Ouvindo essas palavras, Disseram, Nós também somos cegos? Perguntaram a Cristo. Diz-lhe Jesus, Se fosseis cegos, Não teríeis pecado. Mas como agora diziais, Nós vemos, Portanto, O vosso pecado permanece. Até aqui. Viste isso? Porém, Edificante, Porque tem muitas verdades, Que agora, Com a ajuda do Espírito Santo, Vamos expor, Vamos explicar, E vamos aplicar em nossas vidas. Olhe comigo, irmão. Esteja aí, Preparado, Para Deus falar no seu coração. Senhor nosso Deus, Estamos diante da sua palavra, Senhor. Palavra esta, Que nos purifica, Nos consagra, Nos santifica ao Senhor. Que traz os perdidos, De encontro ao Salvador. Que quebra, Senhor Deus, Cadeias, Que quebra, Senhor Deus, Correntes. E eu peço que neste momento, A sua palavra, Senhor Deus, Penétre em nosso coração, E nos transforme. Que realmente o Senhor fale, Com cada um de nós, Aqui nesta noite, Com cada ouvinte, E aqueles que ainda, Não conhecem, O caminho do Senhor, Que não conhecem, Os caminhos de Cristo, Que eles possam ser atraídos, Por ti, Senhor. Obrigado por este momento, Que o Espírito Santo, Esteja conduzindo, As minhas palavras, E refeiando elas também. E que o conhecimento, A sabedoria que vem do alto, Seja dispensado aqui, No nosso meio, irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Assim eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. João, capítulo 9, O Evangelho Segundo Jesus. O que eu quero trabalhar aqui, Irmãos, É uma continuação, Daquilo que já temos falado. O Evangelho, Segundo o Senhorio, De Jesus Cristo. O Evangelho, Segundo o Senhorio, De Jesus Cristo, É totalmente diferente, De um Evangelho, Que apenas salva. E talvez, Isso traga, Algumas confrontações, Para a minha vida, Para a sua vida também. E alguns defensores, Do Evangelho apenas da salvação, Do Evangelho pela metade, Eu diria, Dizem que a pregação, Segundo o Senhorio de Jesus, É imprópria, Quando se trata, Dos perdidos, Quando você leva isso, Aos perdidos. A decisão de recebê-lo, Como Senhor, Que é o que estamos falando aqui, Só é possível, Aqueles, Que já o receberam, Como Salvador. Argumentam que a pregação, Nada deve falar, Da sugerição da vida, Ao Senhorio de Cristo. Muitas pessoas, Argumentam, Desta forma, Defendem isso. Aí, Quando questionados, Esses defensores, Do Evangelho, Somente pela salvação, Eles respondem, Quando questionados, O pecador perdido, Precisa tornar-se um teólogo, Para ser salvo? Trazendo a ideia, De que a pregação, Segundo o Senhorio, É complexa, Aos novos convertidos, E assim, Sendo desnecessário, Trata o Evangelho, Como informações, Básicas, E rasas, Os que se pronunciam, Contra a salvação, Pelo Senhorio, Tem a tendência, De considerar a fé, Como simples, Aceitação intelectual, A certos, Fatos, Bíblicos, Para eles, O Evangelho, É uma lista, Básica, De informações, Históricas, E até mesmo, Doutrinárias, Sobre a morte de Cristo, Seu, 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 Resurreição, Então, Esses fatos aqui, Delineiam, Em linhas gerais, O que é Evangelho, Para um perdido, Vou repetir, A morte de Jesus, Seu, 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 Com o ouvido, Seu, Bíblia, Seu, Seu, Eu, Não, Posso, Cair, Seu, 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 A bíblia, Seu, Seu, Eu vou saber o que significa um evangelho completo. E se realmente para um perdido, o que eu devo falar a ele? A palavra nos orienta a isso. E já temos observado nas outras pregações de quarta-feira, o quão necessário é você trazer um evangelho completo para as pessoas. Se você está perdido nos assuntos aqui, eu encorajo você, meus irmãos, entraram aí no Facebook mesmo, ou no Youtube, onde tem todas as mensagens. Acompanhar, pegar desde a primeira, porque talvez você venha a ficar perdido em algo que esteja sendo falado. É necessário o empenho da vossa parte para querer adquirir esse conhecimento. Trata, então, o evangelho, meus irmãos, como informações básicas, apenas morte, secultamento e ressurreição. Somente salvação é o importante. O restante é secundário e sem importância. Essas pessoas defensoras do evangelho raro. É algo secundário falar do Senhor. É algo secundário falar de um coração sujeito a este Cristo, que realmente senta no trono das nossas vidas e comanda os nossos atos. Eu pergunto aos irmãos novamente, é secundário falar sobre isso a quem quer que seja? Qualquer ensino quanto à obediência, submissão, ou ao direito que Jesus tem de reinar, é recusar, como acréscimo ao evangelho. É encarado como, ah, isso aí é um acréscimo da sua parte. Isto não é necessário, ou até mesmo isso é secundário. Como uma tentativa ilegítima de transformar um pagão num teólogo. E geralmente essas pessoas dizem que teologia não é importante. O que importa é apenas amar a Deus e teologia não se faz necessária no nosso meio. Aí eu quero trazer aos irmãos, o que significa teologia? O estudo de Deus. Se teologia não é importante na vida de uma pessoa, de um cristão, como é que eu posso buscar qualquer outro conhecimento da Bíblia? Que tudo que está escrito e revelado para nós aqui se trata do próprio Deus. Como é que isso acaba sendo uma incoerência, meus filhos? Eu queria ter conhecimento de Deus e buscar a Ele, e ao mesmo tempo recusar o estudo sobre Ele. A teologia, ela se faz necessária para a vida de cada cristão e todas as igrejas. Não se baseia apenas nos seus sentimentos para com Cristo. buscar a Deus e cumprir o maior mandamento que é amar a Ele de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Mas inclui entendimento também. Como é que eu posso descartar, meu querido, a teologia? Porém, essas pessoas falam que qualquer ensino de sujeição ou obediência que está relacionado à teologia são assuntos secundários e não se fazem necessários. Apresentarei um texto utilizado por quem defende essa posição agora. 1 Coríntios 15, versos 3, versos 4. Lembra que eu falei e recordo o texto e crio uma máxima? Esta é a mensagem essencial de duas novas, que deve ser criada para a salvação. Ela contém os seguintes fatos. O homem é pecador, primeiro. Cristo era o salvador. Cristo morreu como substituto do homem. E quatro, Cristo ressuscitou dos mortos. Olhe só. Pois, o que primeiramente lhes transmitiu, lhes transmitiu, foi o que recebi. O apóstolo Paulo falou. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Tem mais uma. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Essa é a máxima das pessoas que defendem apenas o Evangelho da salvação. Não estou falando que está errado. Eu estou querendo dizer e destacar para cada um de nós aqui que está incompleto. Está faltando algo. Não é só isso. Eu não posso recortar esse texto e criar uma máxima para a minha vida. Essa é a minha morte e acabou. Os depresores também argumentam, dizendo que a sujeição à autoridade de Cristo não tem lugar alguma na mensagem do Evangelho. Todos os que creem no Evangelho creem que Jesus é o salvador. Mas nem todos os que creem no Evangelho percebem que o salvador tem o direito de ser soberano sobre suas vidas. É aqui que as coisas começam a ficar estreitas para cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, fala sobre uma profissão de fé que também acaba sendo uma máxima. Por isso o desafio diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Eis aqui, meus irmãos, uma profissão de fé. Uma pessoa que vem à frente da igreja e fala que Jesus Cristo é o Senhor, é o salvador, é o único e suficiente caminho. Porém, eu pergunto para os irmãos e quero que vocês se respondam com sinceridade. Quantas pessoas vocês já ouviram proferir mensagens positivas para Jesus Cristo? Porém, nada em semelhança a Cristo elas têm. Então eu posso aplicar esse texto na vida de elas? E responda. Responda a si mesmo. Isto aqui tem que ser interpretado como dignidade. Eu não posso recortar apenas esse texto. Não posso. Senão você vai cair em erros de pessoas que não têm suas vidas transformadas. Pessoas que nasceram de novo, que não nasceram de novo, perdão. E professam isso, concordam com isso. E assim, ela é aceita no meio do Evangelho, assim ela envergonha o nome de Cristo, porém ela tem o título cristão. É considerada uma pessoa salva e ninguém questiona isso. Será, irmãos, que as profissões de fé de todas as pessoas significam realmente salvação? Todas as profissões de fé. A informação do Senhorio de Jesus é tira como a catalogada doutrina espúria, como uma adição aos fatos do Evangelho. Dizem-nos que isso equivale a tentar fazer um incrédulo teólogo, como eu já falei. Recuso-me, meus irmãos. Recuso-me. E eu espero que você também aceitasse tal raciocínio. Não devemos aceitar isso. Não devemos de maneira alguma. Ninguém é salvo, preste atenção nisso, anote aonde você queira. Ninguém é salvo simplesmente por conhecer e crer em certos fatos. Ninguém é salvo por isso. Um herege que rejeita a dignidade de Jesus poderá concordar, entusiasmado, com as quatro verdades supracitadas de 1 Coríntios 15 que eu falei aqui. Quer que eu repita? As quatro. Que o homem é pecador, que Cristo é salvador, que ele morreu no lugar dos homens como substituto e que Cristo ressuscitou dos mortos. Um herege, um filho do diabo, pode pronunciar essas quatro máximas tranquilamente, com entusiasmo. Isso significa que ele é salvo? Como que foi, você que conhece as escrituras, os encontros dos demônios com Jesus Cristo? Como foi o reconhecimento da pessoa de Cristo? O que Tiago diz sobre a crença dos demônios? Se o segundo Tiago, que diz que os demônios creem e tremem, se perguntar para eles se o homem é pecador, ele balança a cabeça positivamente? Se perguntar para o demônio que Cristo é o Salvador, será que eles sabem disso? Se perguntar para os demônios que Cristo morreu como substituto do homem, será que eles sabem disso? E se perguntar também que Cristo ressuscitou dos mortos, será que eles sabem disso? Você deveria começar a reformular o que é o Evangelho na sua cabeça. Reformular como, segundo ele se apresenta. Por isso que hoje, no estudo do mundo, ele é bem completo. Ele traz verdades através deste milagre, deste homem, deste cérebro. A qual vai esclarecer muitas coisas para nós. Então é importante que você fique aí, atento a cada detalhe do texto. Fique atento na pregação expositiva, anotando e adquirindo conhecimento, ao mesmo tempo pedindo o Espírito Santo para lhe revelar, para lhe instruir sobre toda a verdade. Recuso, então, meus irmãos, a aceitar este raciocínio que foi falado até agora. Os que rejeitam o Senhorio de Cristo é o incrédulo. Mesmo aceitando algumas verdades. O objeto da fé salvadora não é o crédito, não é o dívio. É o próprio Cristo. Eu não posso ter fé naquilo que eu digo. A minha fé tem que estar em Cristo. No próprio Cristo. A fé verdadeira recebe a pessoa de Cristo. O relacionamento pessoal. E não apenas informações sobre o Evangelho. Sabe o que muda, meus queridos? O que muda a vida do indivíduo é este encontro verdadeiro e pessoal com Cristo. E não meras palavras. Eu conheço o plano, eu conheço o ciclano. Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. O que salva é a pessoa de Jesus Cristo. Temos que entender isso. A fé abarca não só a verdade de Jesus, de que Ele morreu e ressuscitou, mas também as consequentes implicações disso. Quais são as consequências de Jesus, do conhecimento de Jesus na sua vida? Quais são? O que implica? Eu falar, eu conheço o Cristo. O que isso implica na minha vida? O que isso traz de verdade? Que Ele sim, meus irmãos, traz que Ele sim fez, fez esse sacrifício perfeito para libertarmos dos nossos pecados. Se Ele é o libertador dos pecados, qual é a implicação que isso tem que ter na minha vida? Rompimento com o pecado. Ou seja, a minha vida é transformada verdadeiramente. E não apenas palavras. E não apenas informações sobre o Evangelho. Olhe só, meus queridos. Romanos capítulo 14, verso 8 e verso 9. Se vivemos, isso Ele fala, o apóstolo Paulo, para crentes, pessoas transformadas. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morrermos, se morrermos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tem mais um. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o quê? Senhor de vivos e de mortos. Porque a ressurreição implica na vida daqueles que foram transformados. Não é apenas entender e conhecer que Cristo ressuscitou dos mortos. Entender e conhecer que Ele foi crucificado no lugar de muitos. Não basta você conhecer este fato. O que realmente vai dizer que você conhece verdadeiramente é se Ele é o Senhor de vivos e de mortos da sua vida. É isso que implica. O Evangelho não é algo estéreo. Não é um conjunto de fatos. É a dinâmica pela qual Deus redime pecadores da escravidão. Do pecado. Não exige uma simples concordância da mente, mas uma completa rendição do coração, da alma, da mente e das forças. A sua obra não é fazer de pagãos, teólogos, e sim abrir os olhos dos espiritualmente certos. Por isso que vamos utilizar esse texto aqui nesta noite. Olha o que é o encontro com a pessoa de Cristo. A fé na pessoa de Cristo. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos 12, 30. Amem o Senhor. O seu Deus, de todo o seu coração. É uma rendição completa. Olha as implicações do Evangelho. De toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. É isso que significa o encontro. As implicações do Evangelho segundo o Senhor. Agora, ao conhecer, eu sempre tenho que amar a Deus com as minhas forças, com a minha alma, com o meu entendimento, com o meu coração. Tudo bem. Você conhecer isso te faz um salvo? Quanto a isso, João 9 apresenta um exemplo claro. Claro. Jesus, por um século de nascença, acabamos de ler, e num segundo encontro com este homem, abre os seus olhos espirituais. No intervalo entre os dois encontros, porque foram dois, interrogado por fariseus hostis, o homem que não era teólogo algum, no entanto, deu um testemunho poderoso e positivo em favor de Jesus. Ele teve um testemunho, uma concordância sem ter conhecimento. Mesmo assim, ainda não fora regenerado, não tendo ainda alcançado a plena fé em Cristo. Na verdade, ainda que Jesus lhe houvesse curado da cegueira física, ele continuava na escuridão, não sabendo quem Jesus era. E isso você pode ver aí no verso 25 e no verso 36. Olha o que diz o verso 25. Ele respondeu e disse, Quando perguntam sobre Jesus a este cego, a este homem, se é pecador ou não, eu não sei. Ou seja, ele não conhecia Jesus. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora mesmo. Aí no 36 ele diz, quando Jesus, o próprio Cristo, pergunta a ele, se ele crê no Filho de Deus, ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nisso? Ou seja, ele teve um encontro com Cristo? Ele teve verdadeiramente? Ele ainda não conhecia. Mas quando Jesus finalmente abriu os olhos espirituais, ele adorou a Cristo como Senhor. Como você pode no final ver, no verso 38, ele disse, Senhor, eu creio, e ele o adorou. Então, foi necessário abrir o entendimento de Cristo. O coração dele precisou ser regenerado, para que ele entendesse quem era Jesus Cristo. E agora vamos mergulhar no texto. Está pronto? Está pronto aí, meu querido? Então vamos mergulhar no texto, na ajuda do Espírito Santo. Ao passar, diz o texto, no verso 1, Jesus viu um servo de nascença. O homem de João 9 era servo de nascença. É de se notar que este é o único milagre dos Evangelhos em que diz especificamente que Jesus curou uma enfermidade como um gênero. Ou seja, que veio da sua nascença, veio com ele. Quando ele veio ao mundo, ele já era doente, já era enfermo. Os céticos não podem, de forma alguma, considerar essa cura, algo psicológico deste homem, ou até mesmo um tipo de fraude da parte de Jesus. todos os conhecidos desse homem sabiam que ele era servo de nascença. Sua cegueira era uma doença congênita, tal como é o pecado do rastro humano. Nascemos pecadores. Correto? Salmos 51, temos Romanos também, que diz Efésios 2, que ao vir ao mundo somos pecadores. Então, se aquele homem era servo de nascença, nós se assemelhamos a ele de que forma? Na nossa espiritualidade. quando nascemos. Pai, repito, irmãos, Pai não transfere salvação para filhos. Salvação não é congênita. Salvação não vem através do ato do nascimento. Pelo contrário, quando nascemos, nascemos pecadores. Tá? Fique bem claro isso para nós. Era de se esperar que os que testemunharam esta cura, dissessem assim, pronto, isto resolve tudo. Este tem de ser o Cristo. Somente ele pode ter feito isso. Mas como que aconteceu? Nós não disseram. Estavam presos ao quê? A incredulidade que vem desde quando? Junto com o pecado. Incredulidade é pecado. Correto, irmão? E ele vem quanto? A partir de quando? Desde que você nasceu. O pecado é congênito. Tal como a cegueira deste homem. Eles não o fizeram, meus amigos. Eles tinham tudo para presenciar, porque todos conheciam este homem, todos passavam por ele, e viram, esse aqui é um cego. Ele fica aqui, ó, pedindo esmola. Todos sabiam quem ele era. E de um dia para o outro, ele se levanta e começa a ver. E começa a testemunhar. Isso seria o suficiente. Mas eu te pergunto, conforme o texto, foi? Não foi. Preste cuidadosamente atenção às circunstâncias sobre as quais eu correio este milagre. Vamos conhecer agora o que estava acontecendo até que aconteceu este milagre. Volta um pouco sua Bíblia no capítulo 8, no último verso, nos dois últimos versos, verso 58 e verso 59. Olha o que diz. Diz-lhe Jesus, Jesus falando aos fariseus, na verdade, na verdade, nos dito, antes que Abraão existisse, Abraão é o máximo dos fariseus, dos judeus. Jesus coloca Abraão em outro patamar. Coloca lá embaixo. Antes que Abraão existisse, eu sou. sou. O eu sou é algo que apenas Deus pronunciava quando ele queria se apresentar, lembra de Moisés? Já falamos tanto de Moisés. Mas quando perguntaram quem o senhor é, ele falou, eu sou. O que sou? Eu sou. E Jesus se apresenta exatamente da mesma forma. O que que isso gerou no coração daqueles homens? Leia 59. Então eles pegaram pernas para lhe atirarem, que ele não pedrejar Jesus Cristo. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles e assim partiu. Este é o contexto. Aí entramos no verso 1, e quando Jesus passou, na NBA, para o passar, Jesus estava saindo, então, deste encontro, aonde as pessoas estavam perseguindo ele e ele estava passando e parou. Parou perto deste cérebro. Este é o contexto. Caminhando Jesus, vimos um homem cego de nascença. Então sabemos de onde ele estava vindo. Não sabemos de onde ele estava indo, mas sabemos qual era o seu trajeto e o que estava acontecendo aqui. No exato momento em que Jesus saiu do templo, apesar de sua vida correr perigo, e embora a turma do templo quase que com certeza estivesse à sua procura, Jesus parou para tratar do Senhor. Mesmo escapando, ele encontrou um tempo para parar e ministrar a um pecador cego. Meus irmãos, assim acontece com o nosso, assim acontece com os predigos hoje em dia. Não existe tempo ou ocasião a qual Cristo não esteja pronto, disposto a salvar o pobre pecador. Jesus Cristo, ele transborda de misericórdia por aqueles que são do nosso Deus, aqueles que são suas ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo certamente as encontrará. E se você sente isso no seu coração, irmão, ore a Deus para que ele transborde essa misericórdia e passe para você em nome de Jesus. O texto diz que este homem, além de ser era um pedinte. No verso 8, a gente pode ver isso. O verso 8 diz portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram não é este aquele que estava sentado mendigando, ou seja, um pedinte. mas não foi ele quem iniciou o contato com Jesus. Eu vou repetir, não foi ele quem iniciou o contato com Jesus. Ele não pediu a Jesus que o curasse, mesmo sendo pedinte. Parece que nem sabia quem era Jesus, mas o verso 1 diz, o Senhor o viu. A graça soberana o havia escolhido para receber o milagre. Meus irmãos, aonde quer que você esteja, pobre pecador perdido, Jesus me encontrará porque Ele é fiel. Ele é fiel. E este sacrifício jamais, jamais será em vão. E entramos no verso 2, meus irmãos. O verso 2 diz aos discípulos e perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos levantaram uma questão teológica interessante. Muitos se perguntam, né, meus irmãos, por que fulano nasce com um problema ou outro não? O texto traz a resposta, porém, é necessário um estudo mais aprofundado, que não é o nosso foco desta noite. Até onde não podiam compreender os judeus? Essas eram as duas únicas opções, pois assim dizia o ensino rabino. Nós falamos sobre os leprosos aqui. Quando a pessoa tinha uma doença desse tipo, logo, um judeu, através dos ensinos dos rabinos, eles identificavam cada pessoa como um pecador. Ele estava daquela forma porque ele picou. desde o tempo de Jó, a suposição comum era de que o sofrimento e a doença sempre podiam ser relacionados aos atos específicos de pecados do indivíduo. E Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. uma coisa eu sei, meus irmãos, que todo ser humano, todo ser humano, ele vai, de certa forma, glorificar o nome de Deus. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho absoluta certeza. O fim do homem é glorificar a Deus. A criação, a natureza, tudo glorifica o nosso Deus. E Jesus falava. Nem ele, nem seus pais se explicaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que obra é essa? Somente Deus sabe. E continua, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a obra de Deus. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou o aluno do mundo. O tempo passava, e a obediência de Cristo era necessária. Evitando uma discussão longa sobre esse tema tão polêmico, a relação em relação ao que entre o pecado e o sofrimento que os discípulos perguntavam, respondeu ele diretamente. Jesus foi o objetivo. Jesus já logo cortou este assunto e foi diretamente para o milagre, para aquilo que era necessário. Em questão de meses, ele seria crucificado, temos que ter isso em mente, que Jesus tinha que cumprir cada arte que lhe era proposto em obediência a Deus, porque o seu tempo era curto, não era tempo para insignificâncias teológicas. O que o Senhor faria ao curar este homem era mais importante do que um discurso sobre teologia, de pecado e sofrimento. Aquele cego era um milagre esperando para acontecer. Ele foi escolhido na eternidade, ele foi escolhido, preparado especialmente para Jesus e quando passasse naquele local, manifestasse a sua glória através da vida do Senhor. Porque ele próprio disse, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, daquele homem cego. A sua vida glorifica Deus. se você entende, entenda isso. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de ter foco em assuntos que realmente não precisam. A sua vida precisa glorificar o nome de Deus. Temos que entender isso. Verso 6, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com o salírio e abricou aos olhos do homem. Jesus ainda não havia pedido coisa alguma e ele permanecia simplesmente sentado onde estava. Todo diálogo que foi apresentado aqui foi entre Jesus e o homem, certo? Ou foi entre os discípulos? Até então, não teve diálogo entre eles. o Senhor estava ali. Se não lhe haviam dito coisa alguma, ele permanecia simplesmente sentado onde estava. O mendigo não estava pedindo favores nem a procura de usufruir o poder de Jesus. Provavelmente ele ainda nem havia reconhecido quem era ou o que fazia Jesus. Sendo um pedinte, estando ali no local onde Deus determinou, aonde Deus quis ir a eficácia, o local onde o filho de Deus passaria, não era necessário palavras, não era necessário petições e isso nos traz uma verdade para todos nós. Que a eleição de Deus é algo incondicional. Incondicional ao que? Ao que você pede, ao que você faz, ao que você almeja. Jesus passou e disse isso aqui aconteceu, este homem está falando para os discípulos desta maneira para que a vida dele manifeste a glória de Deus e para que isso aconteça, para que a vontade de Deus seja estabelecida, Deus não precisa do seu favor, Deus não precisa da sua petição, Deus não precisa das suas obras, Deus não precisa de nada que venha de nós. Este homem estava ali na sua miserabilidade, este homem estava ali uma sarjeta, cego, deplorável, pedindo esbola para os outros, o que este homem poderia oferecer para Cristo? O que este homem poderia oferecer para Deus? Nada, mas a vida dele sendo nada, um toque de Cristo traria a glorificação do nome de Deus. é a eleição tradicional dos outros. Não podemos atribuir qualquer significado especial ao método que Jesus utilizou. Por que que ele cuspiu? Por que que ele usou a lama? Não podemos criar aqui, começar a conjecturar, a criar pressupostos sobre este ato. O fato é que ele utilizou da sua saliva e lama para curar este homem. Não foi assim que curou outros cedos, como já vimos aqui. Mas a sua escolha soberana para este homem especificamente foi realizar um milagre surpreendentemente simples. Talvez ele utilizou lama, isso já é um pressuposto da minha parte, para que ele pudesse se lavar no tanque e as outras pessoas olhassem para ele e testemunhassem que ele foi curado. é que muitas pessoas ficam presas a dogmas, a métodos e isso não é importante. O mais importante aqui é o que, meus irmãos? Que este homem foi curado da sua cegueira e que o nome dele, o nome do Senhor foi glorificado através da vida deste homem. Verso 7, então ele disse, vá lavar-se um tanque de celular, que significa enviado. será que pode fazer isso? O homem foi, lavou-se e voltou, vendo, nenhum relâmpago, nada de anjos cantando, nenhum som de trombeta, nada, só um pouquinho de lodo feito com o banheiro. Jesus simplesmente lhe disse, vá, lava-te um tanque de siroé, que cena estranha, um cego com lodo nos olhos atravessando Jesus. já pensou? Você presenciasse um cego, você sempre passou por ele e um dia, um belo dia, ele passa andando cheio de lodo, de lama nos seus olhos. Isso é estranho. E possivelmente, possivelmente não, ele obedece a ordem de Jesus Cristo, sem ao menos conhecê-lo verdadeiramente. Possivelmente, a autoridade com que Jesus falou compeliu ao conhecê-lo. Ele atendeu em obediência inquestionável. as escrituras dizem que ele foi e lavou-se, voltando-se e voltando vendo. Mediante esse ato de obediência, Deus abriu os olhos físicos dele. E assim começa um padrão de reação a Cristo que culminaria em uma festa aluadora. Aqui está, diante de nós, neste verso, que ele começou ao quê? A obedecer. a salvação ela vem através dessa bendição também, meus irmãos. Percebemos aqui no texto que ele obedece ao que Cristo falou, a autoridade do Senhor sem ao menos conhecê-lo. E isso culminaria em uma festa aluadora como já vemos aqui no final. Graça irresistível, o Senhor enviando, o Senhor cuidando de cada lutado. E no verso 8 9 e 10 que agora vou ler os 3 diz assim, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, quando foram abertos seus olhos, interrogaram eles. o milagre começou a gerar um ódio extraordinário nas pessoas. Quando o homem voltou e as pessoas perceberam quem ele era, quem ele era, e o que lhe ocorrera, ficaram compreensivamente perplexas. Era difícil crer, ninguém jamais havia testemunhado um milagre. crescer. Imagine a cena dos irmãos, as pessoas falando, é ele, não, não é, não, só parece com ele, não, e ele naquele e-mail fala, sou eu mesmo? Não, não é não, eu acho que é, eu acho que não é, sou eu, eu estou aqui, é eu. As pessoas começam então a ficar perplexas e o ódio podemos com certeza afirmar que é no coração dos fariseus. Verso 11, 12, 13, acompanhe na sua Bíblia, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com salino, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em silhuete. Fui, lavei e agora vejo. Eles me perguntaram, onde está esse homem? Não sei, ele era sério. diz que levaram aos fariseus o homem que foi a sério. Então, não chegaram no consenso, não chegaram no conhecimento de quem tinha feito aquilo e encaminharam este milagre para os fariseus. A ingenuidade ideológica do homem, as pessoas queriam uma explicação, mas tudo que ele podia fazer era narrar o que aconteceu. O homem não sabia quem era Jesus. Não sabia onde ele estava. Então, não tinha explicação lógica ou teológica para o que lhe ocorrer, para explicar isso. Depois de questionado, os seus vizinhos despacharam-no para os fariseus, aqueles que tinham todo o conhecimento de quem era Deus, até mesmo conhecimento através das profecias de quem era Jesus o enviado. a ingenuidade teológica do homem. O homem tenta arrumar explicações para aquilo não é, meus irmãos. Explicações teológicas, explicar, veja bem, não, é isso, é aquilo, ou outro. Mas este homem nada sabia de como explicar e tinha recebido esse milagre de Jesus. e essas pessoas encabuladas, como será que este homem está vendo? Levam este homem ao encontro dos conhecedores, dos sábios, daqueles que, aos olhos humanos, poderiam trazer todas as explicações. Será? 14, 15 e 16, três versos. Era sábado, o dia de Jesus havia misturado terra com salina e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também me perguntaram como ele recebeu a visão, a mesma pergunta. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e salina em meus olhos. Eu me lavei, agora vejo, ele responde de novo. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não corre o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve o quê? Uma divisão. A história torna-se grosseira. Quando o homem disse aos fariseus que aplicou o lodo, aplicou o lodo aos meus olhos, lá vem que estou vendo, eles se indignaram. Jesus violaram a tradição do sábado. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Eles concluíram. E alguns outros, mais moderados, falaram, como pode um homem pecador fazer um tamanho milagre? E começaram a discutir entre si. Os incrédulos militantes, dentre eles, não iam deixar as coisas escambar. Mais provas apenas para justificar a incapacidade deles crer. A maior parte do capítulo 9, como lemos aqui já, na rua eles foram a todos os que pudessem contar. Eles tentaram, porque tentaram arrumar provas para incriminar Jesus Cristo. Então, eles chamaram até mesmo os pais da incriminação. Dizendo desesperados que Jesus pecou por violar o sábado e procurando evidências que mais justificassem a sua incredulidade. Esta cena é patética. É patética. Estes elotes, incrédulos, ilegalistas, andaram a cegas na tentativa de investigar o milagre, incapazes de ver ou crer. Que contraste aquele homem na sarjeira e mendiga, destruído de qualquer explicação teológica ou lógica para aquilo que aconteceu. Simplesmente se alegrava do que Jesus fez. Os fariseus, bem abastecidos de informações teológicas, inclusive, o queriam negar aquilo que obviamente aconteceu pelo simples fato de não poder harmonizá-lo com o seu sistema teológico para estabelecer. Qualquer milagre que viesse nos sábios deixaria de ser milagre. O que vinha à frente para estes homens era o seu conhecimento teológico, aquilo que já estava pré-estabelecido por eles próprio. Então, meus queridos irmãos, aparece este homem desprovido de total conhecimento de teologia. Mas qual era a atitude do coração dele? Qual era o que estava explícito na vida deste homem? Eu sei que ele me curou. o que vem então para a nossa comunição não é o conhecimento teológico que diz as concordâncias bíblicas a qual você balança sua cabeça, que diz que realmente o seu coração está sendo transformado, mas sim a gratidão e aquilo que você deixa explícito na sua vida. Como este homem? Não foi exigido conhecimento teológico e eu não estou aqui tirando a importância da teologia qual eu defendi há minutos atrás. Eu estou falando sobre uma fé que transforma e como ela vem no interior do homem. A atitude deste homem que posteriormente será salvo, posteriormente terá fé. Meus irmãos, a fé completa. Houve divisão, a história então torna-se grosseira essa cena é uma cena patética. Verso 17 Tornaram, pois, a perguntar ao cérebro que diz você a respeito dele, falando de Jesus. Perguntaram para o cérebro. Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu ele abriu. Novamente perguntaram o que diz isto a respeito dele, visto que te abriu os olhos. Tratava-se de um desafio, não de uma pergunta nesta. Isso era um desafio para os filhos. Mas, apesar de tão desinformado teologicamente, ele não se deixa intimidar pelo grupo de fariseus. Ele afirma que é um profeta. Foi a estimativa sincera que fez de Jesus Cristo. Olha a diferença. Ele não tinha conhecimento, ele era cego de nascença. Perguntaram quem é este homem. Se ele soubesse, ele teria falado. Mas, não, ele falava. Eu não sei quem ele é, nem onde ele está. Mas, você também não profeta. Eu sei que ele me curou. E o seu coração com certeza está transbordando de alegria para isso. verso 18 e verso 19 Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. O milagre estava na frente desses homens e eles não acreditavam. Eles, então, perguntaram É este o seu filho? Perguntaram para os pais. O qual vocês dizem que nasceu cego? É este aqui mesmo? Como ele pode ver agora? Me expliquem isso. Quase loucos. em sua tentativa de invalidar o milagre. Eles não queriam entender. Não eram perguntas. Eles queriam, na verdade, invalidar o milagre de Jesus. Eles queriam usar aquilo para desmoralizar Jesus Cristo. Lembremos aí o contexto do capítulo 8 verso 59 58 em verso 59. Então, trazem ali perante os fariseus os pais do cérebro. Verso 21, 20, 21 e 22 a resposta dos pais. Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem é meus olhos. Perguntem a ele. Ele está aqui. idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos filhos. Pois esses já haviam decidido que se alguém que confessasse que Jesus era Cristo seria expulso da sinagoga. O medo dos pais é apresentado nesse verso. Os pais reconheceram que o homem como seu filho, como seu filho, que era seu filho, declararam que de fato ele nascerá cego. Esquivaram-se, vocês perceberam isso? Eles esquivaram-se de responder a segunda pergunta. O verso 22 diz que tinham medo dos fariseus, pois esses já começaram a expulsar da sinagoga qualquer que afirmasse ser Jesus Cristo ou crer em Jesus Cristo. E essa ex-comunhão ser expulso da sinagoga não era apenas um ato momentâneo, meus irmãos. A expulsão, a ex-comunhão era algo terrível naquela época. A sinagoga era o centro da comunidade do judaico. Quem fosse expulgado simplesmente seria cortado de tudo. Seria tratado como um samaritano, seria tratado como um pagão. Olha o que representava isso. Não poderia comprar nem vender e ficaria excluído da vida religiosa. Não poderia comprar de vida, irmãos. Porque um judeu fazer negócio com um samaritano, com um excluído, com um ex-comungado, de jeito algum. Isso era inconcebível para o judeu. Então, eles ficaram com medo, eles tinham medo dos fariseus. Eles sabiam, se afirmassem que foi Jesus Cristo, eles ficariam excluídos de tudo. Tornariam-se um proscrito. Não se faria sequer o seu enterro. Jogariam eles fora das muralhas, sem um enterro. Mas, esqueciam-se eles ou não tinham conhecimento revelador de Jesus Cristo. Que o conhecimento de Jesus é espalha nessas coisas. Mateus, capítulo 10, verso 24, nos revela totalmente isso. Eu estou enviando 10, 34, agora sim. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espalha. Se você continuar esse texto, você vai ver, faça um monte. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a glória contra sua sua mãe. Em que sentido que ele está falando? porque o conhecimento revelador de Jesus Cristo, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, esse encontro vai trazer algumas implicações na sua vida. Inclusive, implicações de perdas, perdas de comunhão com pessoas que não creem em Jesus, que o negam realmente. A palavra e o conhecimento de Jesus é espalha. Verso 23, 24, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, falando sobre Jesus, fazendo uma calônia, acusando Jesus Cristo. Os pais deste homem não iriam arriscar-se. Sua resposta para os fariseus foi um desvio, pois os fariseus eram incrédulos e combativos. Por isso que eles falaram, id, idade ele tem, pergunte a ele. Os pais queriam ficar bem, eles tinham medo, eles falam, eles desviam toda a responsabilidade para o seu próprio filho. o texto não revela se eles tinham conhecimento de que este milagre foi efetuado por Jesus Cristo, ou até mesmo se eles conheciam Jesus Cristo. O que é revelado para nós, meus irmãos, é que eles desviam o corpo. Eles desviam colocando este homem que fora cego com total responsabilidade sobre tudo que ele disser. E este homem já tinha dito que ele era o profeta. Jesus é o profeta. dar glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador no verso 24. É claro que não tinha o menor indício de que Jesus houvesse pecado, mas eles já tinham decidido assim. Sabe, meus irmãos, quando a pessoa tem uma mentira e ela quer transformar essa mentira em verdade, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles não tinham prova alguma, mas eles já tinham se decidido como aquilo que eles queriam provar, mesmo sem ter as provas. E usavam seus padrões próprios e artificiais, articulando daqui, articulando dali, chama um, chama outro, tentando justificar a conclusão que haviam chegado de forma preconcebida. Eles preconceberam esta informação de que Jesus era pecador e de que aquele milagre era inválido. Só que agora estão tentando provar algo que não existe. A dureza de coração é apresentada aqui nestes homens. E uma coisa que eu digo a vocês, meus queridos, somente Deus pode remover essa dureza. Mesmo diante das evidências mais confundentes, faltava evidência aqui, meus queridos, faltava provas de que esse milagre realmente vinha de Jesus Cristo, a incredulidade sempre se mantém, mesmo com as mais empáticas evidências e provas. A dureza de coração somente é quebrada, não mediante apresentação de provas, não mediante apresentação até mesmo das escrituras, a dureza de coração só é quebrada com o toque de Deus. Não adianta. tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve. Somente Deus pode transformar a vida de um pecador. Eles já haviam tomado uma posição, não iriam deixar se confundir, se confundir pelos quadros. Verso 26, 25, perdão, o cego responde, o ex-cego, que aqui ele já está totalmente pleno na sua visão. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa assim, eu era cego e agora vejo. Contra os fatos não existem argumentos. Não é assim, meu querido? A resposta sarcástica do ex-cego, ele desafiou a certeza de que tinha os fariseus. Afinal, eles tinham certeza de que Jesus era pecador. Como que dizendo? Não tenho certeza de que ele é pecador. Não tem informações quanto a isso. Porém, eu tenho certeza de que não podia ver antes. Agora, eu vejo. Ele joga o milagre na cara dele de uma maneira realmente clara. O testemunho do cego aqui é claro e evidente. Ele fala, se ele é pecador, ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego, eu não via, nasci assim e agora estou aqui diante de você. Olha aqui, consigo ver. Foi suficiente? Crê? Coração duro, somente Deus não tinha quebrar. Aí, no verso 26, então, ele perguntaram o que ele fez? como lhe abriu os olhos? Mais uma vez. Que resposta deram os fariseus a esta afirmação? Precisavam perguntar de novo? Eles vão de novo perguntar. Que resposta era necessária para esta afirmação, Jesus? Nenhuma. Não é fácil argumentar contra a simplicidade do ódio. Em desespero, eles repetiam as mesmas perguntas que o sério já respondeu. Quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Contra os fatos, meus irmãos. Não existem argumentos mais. A conversa, o debate aqui já havia terminado. Não tinha mais conversa aqui, as evidências, as provas, a vida ali transformada estava perante os olhos deles. Porém, eles queriam numa tentativa odiosa incriminar Jesus Cristo. Então, o debate já tinha se encerrado. Acompanhe comigo agora o verso 27, 28 e 29. Ele respondeu, eu já lhes disse, eu já falei o sério, o ex-serio disse, eu já lhes disse e vocês não me deram a ouvir-los. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aqui parece que o sério é o ex-serio. Ele já pega a paciência. Querem vocês serem também discípulos? Então, o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando é esse, nem sabemos de onde ele vem. o debate, meus irmãos, eu tinha sido encerrado, principalmente agora. Por que quereis ouvir outra vez? Falou, porventura, quereis vós também tornar-se discípulo dele? Isso os enfureceu, começaram a injuriá-lo, amaldiçoá-lo, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas deixa nem sabemos de onde é. A lógica é simples, meus amados, calma, a calma e a obviedade do cérebro aniquilou a paciência, aniquilou, dizimou, ele dominou claramente este debate, essa discussão. Verso 5, verso 33, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade, obediência, ninguém jamais ouviu que os olhos de um servo de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, agora ele deixa nós feridos, com o debate já terminado, acho que todos aqui tem a mesma conclusão, o que sobrava eram argumentos infundados da parte dos fariseus, quanto mais oposição eles faziam, mais convencido ele ficava de que Jesus viera de Deus, quanto mais o desafiavam, mais claro a seu testemunho ele ficava, e o cego em uma atitude aqui, talvez até inconsciente, ele utiliza da própria palavra de Deus contra os fariseus, porque dentro do Euronômio do capítulo 18 verso 21 e 22, como é que eu sabia que alguém era um profeta? Está aqui, e os fariseus sabiam disso, mas vocês perguntem assim mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, aquele que, aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele, aí eu pergunto o que Cristo falou, se cumpriu, se concretizou, e ele joga isso diante dos fariseus, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar a ser tratado como Cristo, a toda acusação que eles estavam lançando sobre Cristo, agora começam a jogar contra ele, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar e o expulsar, expulso e ridicularizado, finalmente quando os fariseus nada mais tinham a dizer, começaram a ridicularizá-lo e por fim o expulsaram, já falei que fique claro o que significava ser expulso, assim agora, estava aqui, esse nome perdendo todos os seus direitos como um homem, isso significa que o expulsaram do edifício e o expomundaram da cidade, e assim este ex-cebe e mendigo tornou-se a primeira pessoa registrada na Bíblia a ser expulsa da sinaconda por causa de Jesus Cristo. Mas, irmãos, o sentimento deste cego mais pra frente a qual texto diz que ele adorou a Jesus Cristo, com certeza foi o mesmo sentimento de Paulo, quando ele nos escreve em 3 versos versos 7. Mas, o que para mim era luta, passei a considerar pego por causa de Cristo. Meu irmão, nós, como que estamos ao abdicar mão, abrir mão, negar certos costumes, certas coisas que até mesmo nos foram impostas, não é motivo de vergonha algum. este homem, com certeza, perdeu o contato com seus pais. Este homem, com certeza, perdeu o contato com muitos entes queridos. Mas, todas essas coisas foram consideradas como perda por causa de Cristo. E que o meu coração e o seu coração sejam como o de Paulo, sejam como deste homem, que adorou o Mestre. Em nome de Jesus, irmãos. Terminava aqui, então, a inquisição dos fariseus. Haviam escutado o testemunho, haviam visto o milagre, mas não foram convincidos. Sua inquilindade era engrutecida, viciosa, resoluta. Em última análise, seu ódio contra Jesus iria crescer em um tal delírio que venderiam suas próprias almas para matá-lo. Porque sabemos que Cristo foi crucificado pelos líderes e religiosos, por toda essa maquinação do mal que fizeram durante o Mestre. Enquanto isso, o mendigo continuava carente da regeneração. Até aqui, irmãos, você vê as atitudes deste homem, convicto, fiel, mas ainda carente da regeneração. Ele havia aceitado a Cristo positivamente, ele até falou que era um profeta, e até mesmo feito a sua defesa perante os fariseus. Porém, continuava carente de regeneração. Seus olhos físicos haviam sido curados, mas a sua cegueira espiritual continuava a exigir cura. E agora, irmãos, no 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrado disse, você crê no Filho do Homem? Quando Jesus soube que este homem foi expulso da sinagoga, foi a sua procura, foi o seu encontro. Novamente, a iniciativa foi do Senhor, foi de Deus. O mendigo não saiu lá buscar, não. Apesar de ser um pedido por ofício, nenhum dos milagres que recebeu de Jesus, sua cura física e subsequente à salvação, vieram em atendimento a um pedido seu. O que isso nos traz? A sabedoria, a soberania, perdão, divina na salvação do homem. A salvação do homem é um ato exclusivo de Deus. A salvação do homem só pode ser efetuada segundo os propósitos e vontades de Deus. O homem sendo um pedinte de ofício, ele não pediu nada. Cristo foi ao encontro dele para lhe conceder a cura do seu corpo, tanto quanto a cura espiritual. a soberania divina na salvação do homem. João 15, verso de sempre deixou isso claro para todos nós. Olha só, vocês não escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar fruto. Meus irmãos, quem escolheu este homem? Quem decidiu passar naquele determinado local, porque ali seria manifesta a glória de Deus? foi o homem encontrando Jesus? Ou foi Jesus encontrando aquele homem? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não foi nós, não foi cada um de nós, não foi você, não fui eu, foi ele, foi ele que nos escolheu, Lucas 19,10 diz que ele veio buscar, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e não o que está perdido, procurando um caminho, o que está perdido não procura nada meu irmão, e que você entenda isso em nome de Jesus, quem está morto não tem condição de reviver, quem está cego, não tem condição de enxergar, quem está perdido, não tem condição de achar o caminho, quem mostra o caminho? Ele, o filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, a salvação sempre ocorre porque Deus busca os pecadores, primeiro, e não porque estes o busco, as escrituras apresentam sempre Cristo como salvador que está buscando, acabamos de ver, foi a sua iniciativa divina que tornou possível a salvação, e é por sua iniciativa que as pessoas são procuradas e salvas, sabe por que meus irmãos? Romanos capítulo 3 verso 11, não há ninguém que entrega, ninguém que busque, se eu estou perdido, automaticamente eu não busco, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, aí ele começa a falar sobre nosso pecado, sobre a nossa condição, a salvação é antes de tudo uma obra de Deus, de forma nenhuma, resultado de empenho humano ou de anseio pessoal, vou trabalhar, vou fazer, porque eu quero ser salvo, vai morrer tentando, se essa atitude não partir do próprio Cristo, se Deus não atrair a Cristo, em vão é o seu trabalho, em vão é a sua busca, em vão é a sua oração, isso é um ato totalmente divino, a salvação pertence ao Senhor, significa exatamente isso que vos falam, um século não tem como restaurar a própria vista, ou teve, quantos anos ele ficou aqui, sério, o texto não registra, mas o que foi necessário para ele sair dessa escuridão, Cristo Jesus, a visão espiritual depende da iniciativa e do poder de Deus, oferecidos pela graça divina e soberana, é soberana por quê? Porque seu pertence a ele, e ele dispensa quem ele quiser, da forma como ele quiser, seja cego, seja paralítico, seja defeituoso, seja na forma como for, mas ele faz da maneira, ele dispensa sua misericórdia salvífica, como lhe apraz, como lhe apraz, este é um ponto muito importante para mim e para você, que o texto revela, ou não está claro isso no texto? O século de João IX não obteve visão por ter sido exposto à luz, nenhuma quantidade de luz pode liberar da cegueira, um cego é cego, tanto na luz do dia quanto à noite, nem toda a luz do mundo poderá fazer um cego ver, as únicas coisas que podem dar vista ao cego são a cirurgia, são uma cirurgia ou um milagre, isso falando em termos literários, espirituais, então, é necessário a cirurgia de Cristo, é necessário o milagre de Cristo na vida, na vida, isso é um ponto muito importante, ensinar teologia a um pagão não levará a fé em Cristo, não levará a fé em Cristo, ele poderá decorar o vocábulo evangélico e fazer afirmações verbais da verdade, poderá aceitar uma lista de fatos do evangélico, todavia, sem o milagre divino, sem esse milagre divino que lhe haga os olhos e lhe dê um novo coração, será apenas um pagão teologicamente bem informado, nunca um crente. Meus irmãos, o maior eu que eu cometi em muito tempo na minha vida, até Deus me ensinar e abrir os meus olhos, foi ensinar teologia a pessoas que nunca nasceram de novo. E Deus me mostrou isso e eu entendi que um cego, ele não se torna são, curado por você esfregar a luz na cara dele, um cego, ele não vem a conhecer Cristo por você fazer ele decorar certos versos, um cego só torna a ver se Cristo entrar na causa e ele nascer de novo. E eu entendi isso depois de muito penar, de muito me decepcionar, mas Deus me ensinou isso. Não é por força, não é por força, meu irmão. Por isso que João Batista pedia frutos de arrependimento, por isso que João Batista pedia daquelas pessoas demonstrasse o amor por Cristo que elas tinham e não mas você decorou? Você não decorou João 3,16? Se você decorou, venha para o batismo. Não era assim que ele fazia. Não era assim o modelo bíblico. O modelo bíblico é necessário vos é nascer de novo. Sem nascer de novo você pode falar da teologia e ter o melhor professor, a pessoa mais douta possível. Explicar nas minústias, palavrinha por palavrinha. Se essa pessoa não nasceu de novo, você estará entregando pérolas aos portos. E a vida dessa pessoa continuará uma vergonha e falando ainda que é de Cristo, sendo que nunca nasceu de novo. Nunca. Isso é um ponto importante para nós. Salvação é realmente uma obra de Deus e ela não pode ser imperfeita. Talvez você esteja se questionando será que realmente eu obedeço? Sabe de uma coisa, irmão, nada pode falhar nas mãos de Deus. deixando de causar um impacto sobre o comportamento da pessoa. A verdadeira salvação causa um impacto. Causa um impacto. É como uma colisão que te faz convergir e retornar dos seus caminhos ímpios e incrédulos. O novo nascimento é uma colisão. não pode deixar de mudar os seus desejos e nem de alterar a sua conduta. Conversão altera os seus desejos, altera a sua conduta. André, de uma maneira perfeita? No final, sim. Porém, existe um caminho a ser percorrido. Nada, meus irmãos, nesse encontro com Cristo pode resultar numa vida infrutífera. Vida infrutífera e novo nascimento são duas coisas opostas. Novo nascimento é vida frutífera, é bem-aventurança, é o fruto do Espírito Santo na sua vida sendo desenvolvido à conformidade de Cristo. A obediência de que forma? À conformidade de Cristo. As obras como? Há conformidade de Cristo. Mas não parada. Não parada. O Espírito Santo são rios de águas vivas que fluem do crente e não uma poça d'água cheia de rã e sábio. Água parada não dá peixe, irmão. Água parada fede, gera lodo e animais que prejudicam a saúde. assim é a vida de um crente que professa uma fé e tem fé na fé. Fé no que ele diz, fé no versículo e não na pessoa de Cristo. Que você entenda isso em nome de Jesus. A salvação é a obra de Deus e progredirá desde o início até a perfeição. Olha o que diz sobre isso Paulo, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Isso significa o quê? Que ela não é completa de início. ela tem o início, ela tem o meio e ela tem o fim. Mas houve alguma coisa, teve transformação, foi vitífera, houve obediência e ele vai completá-la até o dia de Cristo e Jesus. Até o dia de você se encontrar com Jesus. é óbvio que Deus havia começado um agir no coração deste certo. É óbvio isso. Não, não pode falhar deixando de causar um impacto sobre o comportamento da pessoa. Não fale isso mesmo. Não pode deixar de mudar seus desejos e nem de alterar sua conduta. É óbvio que Deus havia começado algo. É óbvio. Ele depender de Jesus. Não dependeu? Estava completamente aberto. Sua confiança em Jesus era tal que estava pronto a ponto de aceitar imediatamente quem crer que Jesus se apresentasse como filho do homem. Ele estava tão sendo trabalhado, o coração dele estava sendo trabalhado que defendeu Cristo, que foi expulso da sinagoga, que considerou essas coisas como perda. Mas aquele que o curou, ele que confessou. a sua vida já era acompanhada de transformação. Completa? Ainda não. Vamos ver o texto. O verso 36 perguntou ao homem quem é ele. Lembrando que Jesus perguntou no verso anterior, no verso 35, você crê no filho do homem? No 36 perguntou o cérebro, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. É perceptivo que era uma fé incompleta. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? O mendigo estava disposto, receptivo. Seu coração estava completamente aberto. Sua confiança em Jesus era tal que estava pronto a aceitar. Imediatamente, quem quer que Jesus apresentasse como filho do homem, este homem estava disposto a ser. mas quem trabalhou o coração dele? Quem transformou a vida deste homem? Compara a atitude dele com os fariseus. Compara agora, meu irmão. Compara e jogue a sua vida nisso. Que pensavam saber tudo. Os salichões, os intelectuais e aquele que não sabia nada. Mas ao mesmo tempo não eram orientados por Jesus. Que sabedoria é esta? eram entendidos a vida, cheios de conhecimento teológico, mas seus corações estavam cegos por uma incredulidade voluntária. O mendigo ainda não cria, mas estava totalmente aberto às palavras de Jesus Cristo. Olha a diferença. É esse tipo de fé que eu estou falando. É um complemento necessário. Esse tipo de fé é um complemento necessário. a soberania de Deus, meus irmãos. Ainda que a iniciativa divina seja inicialmente responsável, essencialmente, perdão, responsável pela retenção, haverá sempre a nossa parte, a reação submissa da fé pessoal em Jesus Cristo. A fé verdadeira, ela reage, é isso que eu estou querendo dizer, ela reage à soberania de Deus. A fé verdadeira, ela te coloca em uma esfera de obediência, ela te coloca em uma disposição de querer mais de Cristo, de entender mais de Cristo. É exatamente isso que está acontecendo. A responsabilidade do homem, do cego aqui, era de ir, de estar ali querente. aí sim, agora ele pede algo, agora sim ele pede, quem ele é senhor, para que eu me creia, me mostre, aonde ele está, olha a disposição, é vergonhoso meu irmão, ficar implorando para a crente vir na igreja, é vergonhoso meu irmão, ficar falando, você precisa vir para a igreja, você precisa se alimentar espiritualmente, você precisa questionar a sua salvação meu irmão, você precisa questionar a sua fé em Jesus Cristo, qual é a reação à soberania de Deus na sua vida, qual é a sua reação? Verso 37 e versos 38 os dois últimos, não, perdão, ainda tem mais dois depois, diz Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando de você, então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou, e o adorou, temos que aprender com a resposta de fé simples deste homem, ele não hesitou, não pediu provas, Jesus abriu seus olhos espirituais e no momento que foram abertos, viu a Cristo e creu, aí sim se torna simples, mas não por aquilo que ele disse, se tornou simples pela ação de Cristo no coração deste homem e a reação que ele teve perante Cristo, o problema das pessoas é pegar apenas o que ele falou e querer embasar a salvação no que as pessoas falam e não como ele reagiu, parem de observar o que ele falou e observem a reação deste homem, como ele reagiu a pé, ao toque soberano de Deus, é isso que as pessoas não entendem, conhecê-lo é um milagre divino, quando alguém compreende a verdade e a resta de Jesus, há sempre um milagre divino, lembra-se da grande confissão de Pedro em Mateus 16, verso 15 e 17, não há como conhecer Jesus Cristo como ele é, a não ser que haja o milagre de Deus abrindo nossos olhos espirituais, isso é claro, e vocês? perguntou Jesus, né? a ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mais um, respondeu Jesus, feliz é você, bem, bem curado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus, porém, olha a propriedade de quem está falando isto, não basta eu querer confiar e colar, tu és, olha lá, feliz, volta um, volta um, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, decora isso, semana que vem vocês voltam falando aqui, tá bom? Tá bom? aí eu vou dizer pra vocês que todos vocês são salvos, é assim que funciona meus irmãos? Não é assim que funciona, olha a propriedade de quem revelou isso, aí sim, Jesus, que sondava o coração, que via a intenção do homem, sabia quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo, feliz é você, realmente feliz, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que estás nos céus, quem revela então a pessoa de Cristo? Quem revela a pessoa de Cristo diante de nós? Quem nos traz o entendimento? Quem nos atrai? É o próprio Senhor Deus. A ironia do conhecimento, esse pobre século mendigo, que jamais enxergou qualquer coisa na vida, reconheceu distintamente o Filho de Deus, já os líderes religiosos, o que eles fizeram? queriam invalidar o imagem, rejeitado, que pensavam saber tudo, não podiam sequer reconhecer o seu próprio Messias, a qual eles tinham conhecimento através das profecias, a visão espiritual é o dom de Deus, que faz com que a pessoa esteja disposta e seja capaz de crer. Crer não é a condição do homem, crer não é algo que vem do homem, quem é que revela? Vamos girar aqui, quem é que revela? Quem é Cristo? Como é que eu posso falar que eu creio em Jesus? Basta você crer, irmão. Não, basta Deus te atrair, basta Deus tocar o seu coração, revelar, porque não é carne nem sangue que revela, não é carne nem sangue, mas é o Pai que está nos céus. O que você entenda, meu querido? O que você entenda? e isso deveria nos fazer temer diante de todos os ensinamentos bíblicos. Peça a Deus assim, desta maneira, que eu não me sinta confortável com aquilo que imagino saber, se não a partir. do que basta, do que basta, meu irmão, do que adianta você conhecer, 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 sendo que você não tem prática e obediência quanto aquilo que você tem conhecimento. os fariseus estavam repletos de conhecimento, cheios de sabedoria, porém as suas vidas eram vazias como se cumpra, suas vidas não eram acompanhadas de conformidade a Cristo, do que adianta? Não adianta de nada. Verso 39, 41, agora sim os últimos versos, e preste atenção como ele encerra, como é que é encerrada essa narrativa, talvez você corrija toda a doutrina que tinha ensinado através desses versos. Diz Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, era exatamente o que estava acontecendo, e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, tinha alguns fariseus ali em volta, e perguntaram, acaso nós também somos cegos? disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, ou seja, vocês dizem que enxergam, vocês dizem que veem, a culpa de vocês permanece. Era melhor eles nem perguntarem isso. João 9 termina com essas palavras fortes. É terrível ser cego espiritualmente. Por isso que eu falei que a sua oração seja, que eu não me sinta confortável com aquilo que eu imagino saber e não pratico. É terrível ser cego espiritualmente, mas ainda é muito pior ser cego e não saber. Esses fariseus pensavam que podiam ver, afinal, em termos de conhecimento teológico, estavam muito à frente do mendigo, do ex-cego. Em termos de conhecimento, meu querido, eles tinham culto que se bastava a liberação de Deus. Porém, para a vida eterna, eles não conheciam nada. Mas ao contrário dele, o ex-cego, o mendigo, nunca tinha tido a cegueira espiritual removida da sua alma. E por isso eram incapazes de reconhecer quem era Jesus. A diferença agora neste momento entre o ex-cego e os fariseus é que o cego via literalmente as pessoas e espiritualmente a Cristo. E esses viam muitas coisas, eles observaram, porém, espiritualmente eram cegos. Tinham olhos, mas não viam. E Jesus veio, e Jesus justamente para trazer este julgamento. Ele veio para buscar os perdidos e não aqueles que dizem saber, que dizem enxergar. Eu sou salvo porque eu falo meia dúzia de palavras. Eu sou salvo porque meu pai e minha mãe me levaram para a igreja. se você não conhecer Cristo e nascer de novo, você nunca foi salvo. Nunca. O resultado de ter a visão espiritual aberta é um coração submisso e adorador. O resultado de você ter a sua visão espiritual transformada, qual que é? É você ter um coração submisso de ser adorador. Lembra o que lemos aqui, em João, inclusive? Deus busca os verdadeiros olha só o que fala lá em João 4. Mas a hora vem e agora é em que verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, porque o pai procura a tais para adorado. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora você entendeu esse verso, irmão? Agora você entendeu o que significa isso? Adorar em espírito e em verdade. 1 Coríntios 2, verso 9, verso 2. Olha o que é adorar a Deus realmente. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o repelou a nós por meio do Espírito, porque Deus é Espírito. O Espírito sobra todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Faça mais um. Pois quem entre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o que é o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade, sendo conduzido as suas atitudes, o seu falar ser transformado e ser conduzido à conformidade de Cristo. Por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito não existe adoração. E este homem adorou, ele adorou. A salvação é uma transformação sobrenatural e divina, nada menos que um milagre que ocorre na alma, a verdadeira obra de Deus e tem de operar mudança na vida daqueles cujos olhos foram abertos. tal pessoa verá Jesus como ele é, soberano, Senhor, em toda sua revelação, feita a quem antes nem podia ver, irá produzir assim, inevitavelmente, adoração em um coração desejoso, de fazer a vontade de Deus. Nada disso é um resultado de um ensino teológico e sim da obra do Espírito de Deus no coração do Senhor. não é por frequentar a EBV que você é salvo, não é por decorar os porinhos de Natal que você é salvo, é realmente ter o Espírito de Deus dentro de você, te conduzindo e te transformando a tira após a tira. Pecado, ele veio para salvar pecadores, então é necessário que você rouba com o pecado. É necessário arrependimento na sua vida. É isso que é adorar. Verdadeiros adoradores que o adoram e exprimam a verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta noite e este ponto de doutrina, pela Tua Palavra. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso mundo. Que as Tuas Palavras cheguem de encontro nos nossos corações. e realmente as nossas vidas sejam transformadas. E a gente adora, todos nós adoremos ao Senhor em Espírito e de Verdade como este homem que foi transformado. Obrigado pelo conhecimento das Escrituras, mas te pedimos, Senhor Deus, que não nos sintamos confortáveis com o conhecimento que nós não praticamos, mas sim incomodados, Senhor Deus, porque é exatamente isto que vai nos conformar à imagem de Cristo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê ainda uma ótima semana, Pai de Amor, buscando o Senhor, tendo sede e fome de justiça todos os dias em arrependimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós. obrigado, Senhor Deus. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique firme aí na luta. Espero você aqui na sexta-feira de oração. Deus abençoe.